Gente, já tá chegando o grande dia! Bom, nós esperamos que vocês tenham muitos acessos, muitas vendas, mas se alguém desistir no meio do caminho, não esqueça de usar a nossa ferramenta de carrinho abandonado. No menu da loja, selecione Marte, carrinho abandonado, valide as opções, carrinho com cliente, sem cliente ou individual, escolha pelo horário do abandono, a data do abandono, clique na opção OK, valide todos os carrinhos abandonados da sua loja, clique no botão enviar e-mail, selecione o cupom de desconto já configurado e enviar. Pronto, os e-mails foram enviados com sucesso! Existem três visões, todos os carrinhos abandonados com cliente, todos os carrinhos sem cliente e cliente individual. Podemos pensar em como resolver isso nos três cenários. O primeiro e o segundo, podemos mandar uma oferta exclusiva pra ele converter e finalizar o pedido com o cupom de desconto que nós aprendemos na dica anterior. Já os clientes que não deixaram a identificação, aí nós precisamos criar algumas estratégias e entender aonde foi o problema. Se foi no frete, na descrição, no parcelamento, carrinho abandonado, prazo de entrega... Nossa, tem muita coisa pra analisar. Então, assim que acabar a loucura do nosso grande dia, não perca tempo e dispare logo os e-mails de carrinho abandonado. Só não esqueça que essa configuração é diferente das configurações de disparo automático de 30 minutos das regras de e-mail. Esse disparo de carrinho abandonado tem que ser pra clientes especiais com descontos especiais e cupons especiais. Boas vendas a todos!